Salve, salve! Tamo junto, Profi Globis! Gente, hoje eu vou fazer a aula do solo do meu reino encantado, gravado pelo Daniel. E o pai dele. Eu vou explicar detalhadamente, nota por nota, e eu vou explicar os mecanismos de solo que o violonista do Daniel usou para fazer esse solo. A aula de hoje é para quem quer pensar um pouquinho, para quem quer entender o que está sendo feito e por que está sendo feito. Então vem comigo, não perde nenhum detalhe. E se você gosta do Daniel, já deixa o teu like. Se você gosta de música sertaneja, já deixa o teu like. E ajuda a compartilhar esse vídeo para fortalecer o canal. Estou sabendo, professor, alguém me contou que você está de canal novo. É verdade? Conta aí para nós, professor. Que novidade é essa, professor? É verdade, sim, palhacinho. Eu abri o canal chamado Profi Globis News. Você quer saber tudo sobre o mundo da política, da arte, da economia, da cultura? O que a novidade rola no professor Globis? E ali eu dou a minha opinião. Ha, ha, ha! Você vai gostar! O link está na descrição! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar, ou não assistir esse vídeo até o final? Isso! Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu dividi este solo em cinco partes. A primeira parte é a que aparece aí na tablatura. E eu quero que você confira comigo. Casa seis, terceira corda, aqui, nota dó sustenido. Eu tenho aqui. Depois eu faço meia pestana aqui, ó. Na casa cinco, segunda corda. E depois, casa cinco, primeira corda. Eu toco a tríade de lá, assim, ó. Aí depois eu toco o Ni aqui de novo. E depois o Lá aqui de novo. Aí eu venho para nove. E volto para cinco. Fica assim. Mais uma vez. Seis, cinco, 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 nove, cinco. Aí vem para catorze, doze. Aí três vezes doze. Fica assim, ó. Ou você pode botar um swingzinho, ó. Fazer mais picadinho, tá entendendo? Fica mais bonito. Olha aqui, ó. São coisas que a tabulatura não mostra. Mas que você pode fazer livremente. Se você tem conhecimento para isso, facilita. Tá? E eu vou te passar um pouquinho além das notas aqui. Procura sacar o seguinte, colocado. Aqui você está na tríade de lá, ó. E quando você vem aqui para o Fá sustenido. Você está usando o sexto e o quinto grau. Que é o Fá sustenido e o Mi. Você está usando, olha aqui, ó. Você está usando qual mecanismo de solo? Você está usando o mecanismo do... Da... Como é que chama? Tríade. Não. Pentatônica. Porque eu usei a tríade e mais o sexto grau. Tá entendendo? Uhum. Se você entender os mecanismos, fica muito fácil compreender a estrutura das notas e por que o cara usou essas notas para montar o solo. Tá certo? Aí, a próxima tablatura que aparece aí, você tem que entender que você foi para o shape de Mi. Você foi para o acorde de Mi. E ele faz assim, ó. Eu tenho aqui, ó. Chega bem próximo. Terceira casa, nove. Aliás, terceira corda, nove. E depois nove na segunda casa. E depois sete. O que eu tenho aqui, ó? Essa aqui é a tríade de Mi. Se você enxergar a tríade aqui, já fica fácil. Então, ele faz. Nove, nove, sete. Nove, sete. Aí. Doze. Doze. Dez. Nove. Nove, nove, nove. Fica assim, ó. Aí vai os picadinhos, vai as tremidinhas, vai os slides, ó. Ó. Todas essas manhas, você vai aprendendo com o tempo. Ou faz o curso de solos via WhatsApp do professor Clóvis. O curso de solos ensina-se a fazer essas manhas. Ou tem o curso Solando com Mestre no meu site também. Tudo isso você vai aprendendo com o tempo. Ou pegando as dicas que eu passo nesses cursos. Então, repetindo os dois primeiros compassos. Eu tenho aqui a tríade de Lá. Depois a tríade de Mi. Trine essas duas partes até que elas fiquem automáticas. Aí você vai para a próxima parte que aparece aí na tela. Onde eu faço de novo a tríade. Chega bem próximo o vídeo aqui. Terceira corda. Seis. Depois cinco. Depois cinco. 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 Nove. Sete. Nove. Dez. O que eu fiz aqui? Eu fiz um joguinho na tríade, ó. Muito típico. Aqui eu usei a nota Ré. Eu já estou agora na próxima tablatura que aparece aí. Essa nota Ré é justamente o quarto grau da tríade de Lá. Veja, ó. Aqui eu tenho a tríade de Lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse quarto grau é justamente a nota Ré. E como é que eu faço? Eu tenho assim, ó. Ré. Dó sustenido. Dó sustenido. Si. Lá. E venho aqui para o Sol sustenido. O Sol sustenido é justamente a sétima maior. Veja se você percebe o joguinho aqui. Eu fiz assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Notas da escala. Aí depois eu pego mais cinco notas, só que partindo do segundo grau da escala de Lá. Eu faço assim, ó. Aí eu pego mais cinco notas da escala, só que partindo da sétima maior. Fica assim, ó. Aí eu pego mais cinco graus partindo do quinto grau da escala. Olha aqui para mim. Para quem é novato, quem é leigo, essas coisas não são óbvias. Se você não tem noção dos mecanismos de solo, você vai ter que decorar a nota e comer com farinha conforme apareça na tablatura. Mas se você tem um pouquinho mais de maturidade, se você entende um pouco mais de solo, você está simplesmente usando a escala de Lá, partindo do quarto grau, partindo do segundo grau, da sétima maior e do quinto grau, de novo. E fazendo em ordem descendente, de cinco em cinco notas. Tudo isso eu explico no curso Solando com o Mestre e tudo isso faz parte da análise melódica. Eu já estou dando aqui uma informação mais robusta, mais forte, para quem quer algo mais. Se você não está entendendo isso, simplesmente decore o que eu pus na tablatura e você simplesmente vai ter que decorar e se conformar com apenas multiplicar e replicar as notas. Está certo? Quem faz o solo de maneira consciente, ele sabe se ele está na tríade, se ele está na pentatônica, se ele está no pentacorde. Ele sabe os graus que ele está usando. E todos os meus alunos que estudam mais a sério, eu recomendo, eu estudo isso com detalhes. Ficou claro isso? Eu vou agora voltar um pouquinho a explicação e vou mostrar nota por nota, para você que não pegou tudo ainda. Mas, lembrando, se você quer montar solos, se você quer criar solos, precisa entender os mecanismos que eu estou estudando aqui, que eu estou explicando aqui. Tá bom? Então, vamos aqui novamente. Eu tenho aqui, ó. Dez, nove, sete, cinco, nove na segunda corda. Aí depois eu tenho aqui, sete, cinco na primeira corda. Depois, nove, sete, cinco na segunda. Aí eu repito, nove, sete, cinco na segunda. Vou para a terceira corda, sete, seis, aqui. Aí faço cinco na primeira corda, sete, seis na terceira. E depois, nove, sete na quarta. Tá? Essas são as relações das notas, casas e dedos. Muito fácil, é só você acompanhar por aqui, pela tablatura. Aí eu termino aqui, ó. A tablatura mostra pra você o quê? A nota dó sustentido aqui, com dedo quatro. Aí ré, mi, ré, si, lá. Olha aqui pra mim. Pra tocar sem entender nada, é assim que toca. É muito fácil. Agora, se você quer algo mais, se você quer criar os teus solos, se você quer entender como que a coisa é feita, faça o curso Solano com o Mestre, o curso online, no meu site, ou faça o curso via WhatsApp, que vai te dar base pra entender tudo isso. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Hoje, eu normalmente não dou explicação tão profunda, porque o pessoal gosta de explicação mais superficial. Mas, o pessoal tem pedido que o professor Clóvis faça aulas mais elaboradas, com explicações mais aprofundadas. E tá aí. Se você gostou da aula de hoje, se foi útil pra você, deixa o teu like e me dá uma força compartilhando o vídeo. Eu tenho me esforçado pra caprichar nos conteúdos aí, e a maior paga que você pode me dar é compartilhar o vídeo. Se você tá no Face, divulga pros teus amigos do Face, marca os teus amigos, divulga pros teus grupos de violão e nos grupos de WhatsApp. E se você tá no YouTube, ajuda a divulgar aí no Instagram, nos outros veículos, porque você não sabe a importância que tem a tua participação e a tua colaboração nesse sentido. E eu quero saber o seguinte, eu recebi alguns pedidos de pessoas querendo que eu comente o show Sertandejos e o show Gospel. Tá? Tem algum show que você quer que eu comente? Com essa análise mais técnica, do tipo de escala, tipo de equipamento, se o cara afinou, se não zafinou, se acertou o tempo, se não acertou. Tem algum cantor Gospel, algum sertandejo, até mesmo algum do rock ou do clássico? Se tiver, deixa nos comentários, porque eu estaria atendendo o teu pedido com o maior prazer. Tá certo? Super abraço do professor Clóvis.